Essa é a apresentação para o 23º Encontro de Atividades Científicas e Evento Online, sobre o título Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a compreensão do enfermeiro inserido na atenção primária à saúde. Autora, Daniela Cristina Apodadeira, sobre a orientação da professora doutora Júlia Alejandra Pesucchi, inseridas no mestrado acadêmico em ensino de ciências e saúde. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi portariada em 3 de maio de 2006, dissociando as práticas da medicina tradicional e medicina complementar. Estão inseridas nessa ciência a interposição mente e corpo, além de manejos naturais, energéticos e corporais. No âmbito da atuação dos enfermeiros, Há respaldo ético-legal para a implementação das práticas integrativas e complementares. Contudo, há uma relutância por parte das administrações das políticas públicas de saúde para que essa prática seja executada. Esta adversidade está interligada com a escassez de recursos financeiros, além de enfermeiros e profissionais da saúde, aptos na construção da terapêutica com resolutividade baseada em evidência, com preparo advindo do processo de transformação acadêmica. O objetivo deste trabalho foi analisar a compreensão dos enfermeiros atuantes em atenção primária à saúde no que concerne as práticas integrativas e complementares. Com relação a material e método, o presente estudo é de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, sendo os participantes enfermeiros atuantes em atenção primária à saúde do município de São Bernardo do Campo, localizado no estado de São Paulo. Os componentes desses estudos totalizam três enfermeiros que exercem a função como componentes profissional da rede de 34 unidades básicas de saúde. Foram utilizados questionários fechados e modificados a partir do publicado por Júnior e colaboradores de 2017. Sendo verificado, seus enfermeiros sabiam sobre a PNPPIC, portareada sobre o número 886 e o uso da fitoterapia. Os dados foram compilados de maneira anônima para a compreensão na relação da falta de empregabilidade da terapêutica estar relacionada à inexistência da articulação da disciplina no plano de ensino acadêmico ou sob a invabilidade da prática profissional nos espaços designados para as práticas integrativas complementares. Neste estudo, foi possível observar que ao serem questionados sobre o conhecimento sobre as práticas integrativas e complementares e a fitoterapia, foi visto que 69%, 9 deste total, afirmaram que a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares se tratavam sobre a implementação de tratamentos alternativos à medicina baseada em evidências na rede de saúde pública do Brasil. Porém, ao serem questionados sobre a portaria nº 886 do Ministério da Saúde de 20 de abril de 2010, 62% dos enfermeiros entrevistados responderam se tratar da PNPPIC inserida no SUS. 23% afirmaram ser sobre a consolidação das normas sobre o uso da fitoterapia para enfermeiro e apenas 15% responderam corretamente, sendo-se tratar sobre a instituição do cultivo e utilização da fitoterapia no âmbito do SUS. No que tange à questão sobre receber orientações científicas sobre o uso da fitoterapia incorporada como uma das práticas de competência privativa do enfermeiro durante a graduação, 85% dos enfermeiros negaram ter recebido este conhecimento, ratificando o que Haraguchi e colaboradores publicaram em 2020, a assertividade com o emprego da terapêutica com a prescrição de fitoterápicos resultam na promoção construtiva e positiva para a atenção básica em seus usuários. Conclui-se que, embora os enfermeiros tenham conhecimento sobre as políticas nacionais de práticas integrativas e complementares, ainda há necessidade de ensino sobre o mesmo, uma vez que os enfermeiros são citados como prescritores em fitoterapia. O fortalecimento para o preparo e atuação na atenção primária à saúde de enfermeiros é fundamental para esses profissionais, sendo o conhecimento das políticas que regulam o seu uso. Apoio com o Programa de Pós-Graduação em Estricto Censo em Ensino de Ciências e Saúde da Universidade de Arruera de São Paulo, União, e agradecimento à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Departamento de Atenção Básica. Gratidão pela oportunidade e participação.